Fala, Fiore! Opa! Como é que ele está aí? Está preocupado aí que ele está fazendo conta? Tentando resolver um problema aqui. Problema, problema é problema. Tem gente que fala até poblema. Qual é o poblema, Fiore? O poblema é que eu queria saber como é que eu faço na transição entre ambientes com forros estruturados. Então, um bom problema para nós resolvermos. Então, fica aí. O vídeo de hoje é como que eu saio de uma sala maior para um corredor sem dar problema. Roda a vinheta! Saudações, amigo montador. Nós estamos aqui no Papo de Montador com os Fábio. O Correio. E o Fiore. E hoje a dica, nós começamos aí falando sobre a problemática para trazer uma soluciónática, é o quê? Ai, que piada ruim! É justamente, não é um problema, mas sim uma dica de montagem dentro do sistema drywall na montagem de forros estruturados. Qual que é esse detalhe que a gente se depara às vezes com obras, até o pessoal às vezes manda mensagem para a gente. São obras que nós visitamos no nosso dia a dia, né? E vemos esses detalhes e passamos as orientações corretas para os montadores aí montarem o sistema para que não dê nenhum tipo de patologia. Tá certo? Qual que é? Que é o seguinte, é legal que o amigo montador faça um pequeno planejamento, nem que seja um rascunho, como a gente vai fazer aqui um rascunhinho, da paginação da sua chapa no forro. Para não acontecer o seguinte, qual que é o detalhe? Eu vou reforçar. Aqui nós colocamos, você vai conseguir ver aí depois, mas vai estar vendo agora também, nós colocamos aqui o exemplo de uma sala em L, ou um ambiente em L, tá certo? Aqui nós colocamos um outro exemplo de um ambiente maior e passando ele para um corredor, certo? E aqui é só uma diminuição disso aqui. O que que nós estamos encontrando quando a gente vai em obras aí, Fiore? Ó, estão vistos aqui em planta, tá? Nós vamos mostrar aqui o que não se pode fazer, né? Certo. Isso aqui, amigo montador, você programar a emenda da sua chapa, ó, eu vou desenhar aqui a nossa chapa no forro estruturado, ó. Aqui seriam as emendas de rebaixo. Certo. Ele está fazendo a paginação das chapas, tá? E aqui eu vou fazer as emendas de topo. Vou fazer certinho, com amarração, tudo direitinho, né? Vamos fazer. Como manda o figurino. Jóia. Tá bom. Olha lá. A parte em vermelho é alvenaria e a parte aqui em preto são as emendas das chapas. Certo? Qual que é o detalhe que nós vamos apresentar hoje, então? Olha lá, amigo montador. Aqui é 1,20 da chapa. Repara que ele está, a emenda de topo, né? Sim. Ela está exatamente alinhada com a quina da parede aqui e aqui também, ó, a junta de rebaixo ficou alinhada também com a quina da parede. Se você fizer essa situação, existe uma chance muito grande de aparecer fissuras aqui e aqui. Certo. Então, desse jeito, a gente pode considerar que está errado. Está errado. Não é legal fazer assim, não. Então, pode apresentar, então, uma fissura aqui, uma patologia de fissura. Por quê? Porque esse canto da edificação, ele movimenta. Movimenta. A geometria da sala, amigo montador, principalmente se isso aqui acontecer em prédios bem altos, lá nos últimos andares, a movimentação da edificação, ela força essa área que é exatamente a situação da porta no drywall. Sim. O L da porta. Como se fosse uma porta. Pronto. 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 Como diz o bom baiano. Pronto. Então, essa forma aqui, podemos colocar um X aqui? Então, essa forma aqui está errada. Certo? Vamos agora para o correto. Correto. Então, aqui nós temos um exemplo igual esse, depois nós passamos para esse aqui. Olha lá, eu vou reforçar. Então, esse aqui eu tenho uma área e depois vem para um outro canto aí. Pode ser uma sala e uma sala de jantar, uma sala de estar, de TV? Olha lá, eu vou fazer a mesma amarração, só que eu vou criar aquela situação da porta no drywall aqui no forro. Tá bom. Então, o plano aqui, o projeto aqui, o nosso planejamento é para que na hora de eu colocar as chapas, as emendas, tanto de rebaixo quanto de topo, não fiquem alinhadas com esse canto que vai gerar a transição de um ambiente para o outro. Ele está marcando ali, para a gente poder exemplificar bem a amarração das chapas. Está usando, nesse caso aqui, chapas de 1,80 por 1,20, chapa top, que é a chapa exclusiva para forro. Olha lá, aqui está 1,20, ó. Aqui é 1,20. Certo. E aqui é 1,80. Ok. Marcou aqui, certo? Então, nesse caso aqui, olha que interessante, ó. Essa chapa aqui, que ficou bem nesse canto aqui, ela não está com a emenda alinhada nem nesse sentido e nem nesse sentido. Ele acabou cortando um L da chapa aqui. Isso. Não é isso? Corta um L da chapa aqui e aí você não tem. E aí é legal que você comece o chapeamento do forro a partir daqui. Desse canto. Ou que você se programe, vai, que você comece por aqui com uma inteira ou até com esse pedaço menor, mas que aqui você tenha essa situação para evitar a situação do canto ali e a trinca, né? Tá certo, então. Você viu aqui, ó. Nesse caso aqui, o fio, ele começou a paginação desse forro a partir desse canto aqui e foi passando para os demais. Você pode fazer essa fiada aqui, ó, saindo com essa linha aqui, né? Ou pode vir com a de lá também e lá fica mais complicado, mas nesse canto você pode nascer aqui com 60 centímetros, né? Aqui que depois ela vai crescer mais 60 centímetros para cá e vai ficar desalinhada. E aí tomando cuidado com essa parte aqui. Legal. E tanto faz. Poderia ser também, por exemplo, as chapas aqui, amigo, montadora, elas estão nesse sentido. E as canaletas estão no sentido contrário. No contrário. Poderia ser na outra posição. Porque aqui nós estamos considerando como se fosse uma laje. Aí você, independente do sentido da... Eu vou pôr em verde aqui, ó, pontilhado, as canaletas, ó. Tá certo, ó. Beleza, tá vendo? As canaletas, então, sempre a chapa vai ao contrário das canaletas. Beleza, ó. As canaletas estão nesse sentido. E aí as chapas estão no sentido contrário. Eu tirei o alinhamento daqui. Beleza? Nesse exemplo. Vamos agora para um outro exemplo que é bem comum. Você tem a sala. Na maioria dos apartamentos agora, né? E também sempre tem, nem outras casas também. Mas você tem aqui a sala maior e aí vai para o corredor que dá acesso aos quartos e os banheiros. Não é isso? Certo. E aí ele está fazendo, então, lá, toda a parte da emenda de topo. Ou melhor, na emenda de rebaixo das chapas. Considerando aí para a gente poder fazer a amarração. Sempre lembrando, as chapas são, ao contrário da estrutura, é importante também, na hora de estar quantificando isso daí, né? Acertando essa medida aí. Prever já. Ver se você vai usar ou a tabica ou a cantoneira para você saber se você vai ter que colocar a canaleta de reforço do lado da tabica. Você vai colocar o tirante de reforço direitinho. Tem que saber isso aí. A gente já tem outros vídeos explicando isso aí também. Então, nesse caso aqui, ó, estamos num ambiente e estamos passando para dentro de um corredor. Ah lá, de novo, ó, formou na quina o L parecido com a parede de dragão, ó. Um aqui e um aqui, ó. E aí você está descasado do outro com a da amarração de topo, ó. Ótimo. E aqui ele pode estar começando a paginação a partir daqui, né? Desse pedaço aqui, onde vai sair metade de uma chave para cá, ele vai conseguir fazer essa amarração. Ah lá, vou lançar as canaletas aqui, ó. Então tá bom. Beleza, pessoal? Então, ó, o importante que a gente gostaria de gravar e que você gravasse nesse vídeo é justamente que não pode ter esse alinhamento aqui, nem em nenhum sentido, nem no outro. No caso aqui, Fiore, desse exemplo aqui, a canaleta aqui bateu bem na entrada do corredor. E agora? Pode, né? Pode fazer isso ou não? Então, pode, mas a emenda da chapa não. Não. Essa aqui vai ser a canaleta do meio, uma dos meios da chapa. Isso. Então, a canaleta pode. E o que que não pode também, amigo montador? Você vir nesse ambiente com a canaleta numa direção, aqui você para... E nessa aqui você não mudar a direção. E ali você mudar, não pode. Então, tem que manter sempre o mesmo alinhamento. De ponta a ponta. Mesmo aqui, ó, a canaleta vai de cabo a rabo, de ponta a ponta, na mesma direção. Não é aconselhado nem aqui nem ali mudar o lado. Mudar a direção da canaleta. Porque não tem onde prender a canaleta na cabeça dela aqui. Vai ter que fazer... O pessoal faz alguns meios, corta, tal, parafusa, mas não fica correto. E parafuso não fica. E outra, é tendencioso a pessoa mudar a direção da canaleta e ainda mudar a direção da chapa. Piorou, porque vai ficar rebaixo com o topo aqui. O que nós ensinamos aí várias vezes que não pode fazer. Certo? Então, essa é a dica de hoje. Transição de áreas em forro de drywall para você tomar o cuidado aqui. Uma última pergunta aqui para a gente fixar na cabeça do nosso montador. Qual que é a distância mínima aqui, então? Às vezes eu posso fazer uma paginação e não dá ficar muito perto. Como é que eu posso trabalhar? Para ter uma margenzinha de segurança e ficar bem seguro, 30 centímetros. 30 centímetros, né? Que é um quarto da chapa aí, né? Ou metade do vão que a chapa vence, que é 60 centímetros, né? Da estrutura do lado. Então, pelo menos 30 centímetros aqui você desencontrar desses cantos. Vai ser uma ótima para você. Não vai ter nenhum tipo de patologia. Você não vai ter que ficar voltando na aula para poder resolver. Pergunta, o pessoal da técnica conseguiu ver bem aqui a linha verde? Deu, beleza. Daqui a pouco a gente coloca uma imagem melhor aí para você ver também. Tá certo? Então, depois que você viu essa imagem, acompanhou essa aula. Espero que você tenha gostado, tenha te ajudado. para que aí você possa montar cada vez melhor o sistema drywall. Certo? Jói. Forte abraço para você e boas obras. Até mais.